Pessoal, a espada selvagem de Kona, o número 5 Deixa eu mostrar uma coisa que não tem tanta a ver assim com a coleção Mas tem a ver com a espada selvagem de Kona Olha só Eu já havia mostrado esse número com um comparativo ao tamanho Mas olha só o que eu consegui Tá vendo? O autógrafo do Mike Deodato Jr Ele fez essa capa Ai, ai Tive a chance também de pegar o autógrafo do Neil Adams nesta edição Só que ele estava cobrando para cada coisa Para o autógrafo, para o poster, para a foto Aí tinha um descontinho lá Que era R$120,00 por 3 posters autografados Ai eu falei, poxa, será que dá para pegar Brasileiro é fogo, né? O jogo de cintura Dois posters e pegar mais um autógrafo Ai o quadrinho, já que é com três Não, 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 não O gringo não tem o jogo de cintura para oferecer Não, 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 não Ou tu faz uma coisa ou outra No caso 180 Aí para a foto 240 Para você autentificar o autógrafo Mais 60 E o original era Eu acho que eram 1.200 Aí eu falei, ei, ei, ei Quero nem ver isso Aí eu acabei pegando 3 posters Eles vão para mim Com o Batman E também peguei 2 de presente Para amigos meus Aí eu falei, poxa, se não for É uma oportunidade única E no quadrinho fica legal Mas esses presentes realmente Eu sei que essa oportunidade não volta Vai saber o que é Quando o New Adams vai voltar para o Brasil Ou vai que padece Então eu peguei com o meu Batman E no quadrinho do Conan Não ficou com o autógrafo dele E ele faz um serviço muito acima da média aqui Adorei esse volume Na questão em termos de histórias Ele está divertido, bem desenhado demais Sobre os erros Da Panini Só teve um Umzinho Que apareceu Uma questão assim De continuidade E A lição em si Não teve uma página muito branca Até ameaçou Ficar muito escura Aí eu falei Gente A gente reclama Nós reclamamos desse Quase branco e branco Não é preto e branco É quase branco e branco E agora Panini Nós escutamos a sua reclamação Não vai ficar mais de brancoçado não Não vai ficar não A gente vai colocar agora tudo preto Mas ficou assim ok Aqui Olha só É o John Buscema O que eu gosto de termos do Kona E aqui isso mostra isso É esse próprio censo Ele chega numa área Completamente tomada por bandidos Tá todo mundo ali Realmente É um exército invasor e guerra Ou seja Vai acontecer roubo Vai acontecer estupro Aí você pensa Não O Kona Ele vai ser um paladino Porque ele é o herói da trama Né Que tá se apresentando Aí ele vê lá Que o outro tá matando O que que ele faz? Ele dá um chute Estoura os miolos E vê que o outro roubou os dedos Assim temos os anéis Ele poderia Sei lá Um senso de honra Pegar os anéis E devolver para o comerciante Que foi roubado E agora você fique com isso E seja enterrado Pra quê? Os anéis vão ser roubados Ele já conseguiu pra tomar E ele mesmo não tomaria Ele não conhece aquele sujeito Então ele pega os anéis Pro outro oportunidade Porque ele não tem Nenhuma moeda do bolso Isso é muito legal Como personagem Faz o personagem ser cinza Personagens cinzas Tendem a ser A dialogar mais com o real Aí é Essa arte é Desilumbrante É um conto assim Muito divertido Uma questão em termos De uma princesa impostora Ou não Olha só O Conan com seu amigo Tem uma questão Ali do tipo Eles ficam brigando Por uma mulher Um quer vender No caso o Conan E o outro Quer fazer como amante E o Conan Ele não Você tá brigando Por uma mulher Louco Eu vou ser Obrigado Não tá sério O Conan Ele não entende Do tipo Por que esse cara Tá trocando Uma amizade Por uma mulher Tem tantas no mundo Como eu disse Cinza 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 Tem uma outra edição Com o John Buscema Com o John Buscema E até mesmo Com o Neil Adams Tu fica Por mais que o Neil Adams Esteja emulando O outro Olha só Olha só Olha só Isso aqui é uma adaptação Do conto original Do Robert Howard Olha Tem assim Essa censura Marvel Tem Mas o O Neil Adams Sobe trabalhar Ele passa por essa censura Mas oferece uma mulher Bastante sensual O mundo de fantasia Tem isso Essa parte aqui É legal demais Chega esse Olha só Volta pra cá Que é um discurso Muito legal Ó Agora Bárbaro Você lutará Com Baal Só o nome dele Que não é legal Né Piteó Aí Baal Piteó O Robert Howard Às vezes ele se atrapalhava No nome Nem é assim Que se pronuncia Tá É É Baal Piteó Aí Sou a cabeça Bárbaro Vou pegá-la com minhas mãos Torcê-la e arrancá-la De seus ombros Como se fosse A cabeça De uma galinha Aí vai mostrando as mãos Dum 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 Essas mãos aqui Pra quê Né O cara tá cartando Vamos lá Bárbaro Você está diante Do estrangulador De Iota Pong Eu já iria Com Iota Pong Né Ele Podia falar só o estrangulador E outro nome Né É Fui escolhido Treinado Desde criança Na arte de matar Apenas com as mãos Pelo Pelo sacerdote De Iajur Para que não se Perdesse Uma gota De sangue Dos sacrifícios Podia usar uma corda Mas vamos lá Quando pequeno Eles me daram bebês Para esganar Depois Como menino Eu estrangulava Garotas Foi só Quando eu atingi A maioridade Que eu pude Estrangular Um homem Forte No altar De Iota Pong Eu colo lá Ouvindo Que interessante Aí ele vai Com aquele discurso Né Desde então Centenas de pescoços Já sentaram Já Sentiram A força Dos meus dedos Não interessa A ninguém Como virei Escravo De Totra Wesk Sei lá Não é Totra Smack O que importa É que Dentre todos Os assassinos De Arthur Eu era o melhor E com minhas mãos Nuas Bárbaros Eu vou quebrar O seu pescoço Aí ele segura No Conan E o Conan Por sua vez Segura Aguenta no pescoço dele Aí vai pressionando 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 O cara Até que ele arrega Não pode dizer nada E o Conan lá Vai fazendo Serviço E acaba Estrangulando O estrangulador Aí ele vem Com esse discurso Que é legal Aí ele Imbecil Você se achava Forte Porque quebrava O pescoço Dos homens Civilizados É preciso Quebrar o pescoço De um Touro Simério Antes de se considerar Forte Eu fiz isso Antes de ser Homem Crescido Assim Não tem nem O crack E olha a cara De Conan Do nojo Que ele tem Do cara E detalhe Que antes Ele faz Umas manipulações Usa magia Artifício Até Magnetismo Lá Com a tecnologia Da mesa Para tirar a espada Do Conan Só para perder Desse jeito Antes fosse Esse estrangulador Com as mãos Pegasse Fazer sua magia Pegasse uma espada E desse no Conan Igual Esse personagem Faz muitas vezes Aí está A mulher Aqui Acaba Fazendo As coisas Desenhadas E o Conan Se libertando E vingando E no final Nós temos Uma explicação Isso aqui O Robert Ele acaba Fazendo também Tá Explicando Como é que As civilizações As descendências Do mundo Que ele criou E um pouquinho Do serviço editorial Que é uma parte Bem interessante Dessa coleção Se a Abril Ela tinha Um bom diálogo Era legal ter Essa interação Com as cartas Dos reitores Hoje não seria nem cartas Seria e-mail Mas em termos Dos correios Se a Abril Ela tinha isso Essa coleção Aqui da Panini Ela oferece Realmente Esses extras Tomara que Os erros Não se repitam Tá E que não venha Novos erros Porque é uma coleção Que tem que entender Que o Conan Ele é um personagem Diferenciado Ele tem um público Realmente cativo Foram anos e anos De edições ininterruptas Assim como existe Também um público De text Então quando você Trabalha com um personagem Assim Você já não pode Errar normalmente Mas esse erro Ele fica muito mais grave Tá Você Realmente Tá desrespeitando O público consumidor Tá desrespeitando Esse grandioso personagem Em termos da cultura E também Acaba desrespeitando A si mesmo Como profissional Sei que não tem Algumas Fica Muito difícil Você corrigir O que já foi feito Tá Mas que pelo menos Você aprenda A não ter esse erro Nessa coleção E em outros Também futuros Tá Que traga Esse tipo de acontecimento Seja alguma coisa Proveitosa Bom gente Eu fico por aqui Contente por essa Essa coleção Sendo lançada Mais números também E vamos tentar igualar Fui Abraço E aí Tchau